Gente, olha, policiais do COD, que é o Comando de Operações de Divisa, recuperaram uma caminhonete, um carro de luxo, que tinha sido roubado. Os ocupantes do carro não obedeceram a ordem de parada dos policiais e tentaram fugir. O veículo não é uma caminhonete, não, Fred. É um carro pequeno. O Fred não entende carro. Esse carro foi encontrado na GO 521, ali próximo da cidade ocidental, no entorno do Distrito Federal. Dentro, no interior do carro, os policiais encontraram munição. Olha o carro onde estava, nessa estrada de terra, né? A gente vê ali o pessoal do COD chegando ali, um carro de luxo que teria sido... Eles botam esses carros aí assim, eles abandonam. É o tal do esfriar, né? Eles deixam ali para esfriar, porque geralmente o carro tem rastreador. Só que aí o COD, bem rápido, parabéns a todos os policiais do COD, foi lá, recuperou o carro e agora o veículo é devolvido para o dono. Vem comigo aqui, olha, agora são 6 horas e 51 minutos. Uma família de Anápolis está desesperada, procura de um jovem de 20 anos. Ele está desaparecido. Eu quero falar para vocês de uma história desse tipo de caso, porque é muito pior do que você possa imaginar, porque a estatística do governo chama a atenção. Só para você entender, só nesse ano, mais de 120 pessoas desapareceram aqui em Goiás. É muita gente. Nós estamos falando de quatro meses desse ano, 120 pessoas. Acompanhe comigo a reportagem preparada pela equipe do Leonardo Gonçalves. Põe na tela. O seu Mauro está fazendo buscas pelo filho que está perdido no meio da mata, numa área de Cerrado, na região do Distrito Agroindustrial de Anápolis. Minha esposa saiu do trabalho dela, passou onde ele mora, na kitnet, onde meu filho Mauro mora, e viu que ele não estava bem. Estava falando coisa com coisa. Minha esposa trouxe ele para casa dia 18, pernoitou. Dia 19, 7 horas da manhã, foi no UPA. Na UPA, Mauro Bezerra do Santo Júnior, de 20 anos, foi diagnosticado com esquizofrenia. Mas ele não ficou internado e, em surto, fugiu pela mata. As imagens de câmeras de segurança da casa da família registraram o momento da fuga. A madrasta está preocupada, já que Mauro Júnior está sem roupa, passando frio e sentindo fome. A gente precisa de ajuda, precisa, porque já é a segunda noite que ele está no mato. Choveu muito, né, na noite que ele, antes dele sumir, né, no dia 19, choveu a tarde toda. Então, assim, ele está frio, está pelado, está com fome. A gente pede ajuda, ele não está bem. Ontem, dia 20, minha sobrinha com um amigo encontrou ele, levou lá em casa, tomou banho, se alimentou. A gente ligou no bombeiro e falou que tinha encontrado. A gente estava procurando para onde levar ele, e ele percebeu a movimentação, abriu o portão e fugiu para o mato correndo. A gente não conseguiu alcançar. E está até agora. A gente está procurando aqui, e encontramos só as roupas dele, e ele está pelado no mato. Liguei no bombeiro hoje, o bombeiro falou que só vai vir com o acionamento da polícia civil. Em caso de desaparecimento de pessoas, o primeiro passo é procurar a polícia. É importante deixar claro para a população que, nesses casos de desaparecimentos, não é necessário guardar o passo de 24 horas para registro do boletim de ocorrência. Sempre quando ocorre algum desaparecimento, e que ele não seja um desaparecimento voluntário, ou então falta de comunicação da pessoa, a polícia civil faz o registro da ocorrência, e faz as buscas necessárias nos sistemas, através de outros instrumentos, no sentido de localizar e identificar a pessoa. Eu acho que é um dos sentimentos mais complicados que uma pessoa pode sentir, principalmente a família, é do desaparecimento. Que é incerteza, você não sabe o que aconteceu, e aí acho que fica todo mundo naquele desespero louco para tentar encontrar. A gente está aqui, inclusive, pedindo ajuda. Para você que está do outro lado, quem tiver qualquer informação, que entra em contato com a família, ou até mesmo com a polícia militar, através do 190. A imagem do jovem é essa, você pode nos ajudar também. Acredito e confio muito nessa grande audiência que nós temos aqui no Cidade Alerta Goiás. Obrigado.